Hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos, um dia em que a igreja reserva para venerarmos todos os santos, não só aqueles canonizados, mas os santos anônimos, aqueles que talvez nunca serão conhecidos, pessoas comuns, nossos avós, nossos tios, nossos pais, pessoas que se santificaram com a vida, com o sofrimento, com a sua história. Hoje é um dia então de celebrarmos todos aqueles que estão na pátria celeste com Jesus. E celebrar esta festa nos dá a ocasião de pensarmos e refletirmos sobre o que é a santidade. O que é ser santo? Será que caiu de moda falar de ser santo? O que nós entendemos por ser santo é algo distante de nós, tão distante que a gente nem tenta alcançar. Ficou reservado para São Francisco, Santa Clara, Santa Terezinha, Santa Tereza de Calcutá. A santidade é para todos nós. A santidade é um estado de abertura para Deus, de reconhecer que Deus governa a nossa vida. A santidade é cada vez que nós nos humilhamos diante de Deus e reconhecemos o seu senhorio na nossa vida. Ser santo é tão próximo de nós, que nós já temos, basta não perder. A santidade. Nós somos sagrados, nós somos templos sagrados de Deus. Hoje, o que nós temos é uma confusão, eu diria, entre a santidade e a perfeição. Não é a mesma coisa. Santidade e perfeição. Alguns confundem. A perfeição, como nós entendemos aqui no ocidente, a perfeição cartesiana, lógica, matemática, preto no branco, a simetria, o perfeito e aquilo que está em perfeita harmonia, a ordem, isso é perfeição. A humanidade não comporta essa perfeição. E alguns, em busca dessa perfeição, desse conceito de perfeição ocidental, se perdem pelo caminho, porque percebem que estar no ideal inalcançável pode se frustrar, se pode criar escrúpulos. Santidade é uma outra coisa. Santidade é quando reconheço que Deus governa a minha vida. Santidade é quando eu reconheço que sou frágil, fraco, mas mesmo assim que sei que Deus me acolhe e tem misericórdia de mim. Santidade é quando sou solidário com o outro, pratico a caridade, a simplicidade. Uma das principais características da santidade, eu digo para vocês, é a humildade. A humildade é quando nós reconhecemos o nosso chão, quem nós somos. Sabemos das nossas misérias, sabemos que somos falho mesmo, somos humanos e por isso não devemos nunca nos sentir melhor do que os outros. Santidade é um caminho de leveza que a gente vai alcançando ao passo que a gente vai vivendo e vai crescendo. Santidade é quando eu reconheço que errei, que vacilei, peço perdão. Não estamos longe da santidade. Santidade não é ausência de erros ou de pecado. os apóstolos eram homens que tinham erros. Muitos, né? Pedro, quantas vezes vacilou diante de Jesus? Pedro negou Jesus, mesmo sendo questionado três vezes, se ele conhecia Jesus, ele disse, não conheço. se tornou Papa da igreja. Primeiro, Judas, além de ter roubado do grupo, traiu Jesus com um beijo. Pedro, João e Tiago queriam sentar um ao lado de Jesus, outro à direita, outra à esquerda, nessa busca por poder, eram homens de pecados, mas não deixaram de estar com Jesus, de permanecer com Jesus, de ir ao encontro com Jesus. Eu gosto muito de Paulo, São Paulo, Paulo Apóstolo, talvez um dos melhores que entendeu Jesus Cristo, e ele, tem uma passagem que eu reservei aqui para vocês, que eu acho extraordinária de Paulo, com a compreensão da vida do ser humano extraordinária. Ele diz aqui, na 2 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 9, ele diz, e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, era um homem que recebia revelações, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Um espinho na carne, tinha Paulo, os estudiosos não conseguem saber que espinho na carne, do que ele estava falando de fato, mas, sabem que se tratava de um pecado, era um pecado que Paulo não conseguia superar, por mais que ele tentasse. Em outro momento, ele diz, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. E ele diz, ele revela que tinha um espinho na carne, ele teve a grandeza de escrever isso, que tinha um espinho na carne, talvez seja como nós chamamos às vezes de pecados recorrentes, aquele pecado que se faz se sentir péssimo quando acontece, você não quer que aconteça outra vez e acaba acontecendo. Ele chama de espinho na carne, mas ele olha de uma forma a entender a sua condição humana e diz, a fim de não me exaltar, como querem dizer, eu tenho esse espinho na carne, isso não serve para outra coisa, pelo menos serve para eu não me exaltar, para eu não me sentir melhor do que ninguém, para eu não me sentir acima dos outros, sou pecador também, para não me exaltar, é como um mensageiro de satanás a me esbofetear, a me lembrar que eu sou humano, é quando a gente reconhece a grandeza de Deus na vida, então santidade é ser quem somos, humanos, falhos, mas querendo acertar, mas voltando para o caminho do Senhor sempre, eu gosto muito do verbo voltar, na espiritualidade, devemos conjugar esse verbo sempre na vida, porque a nossa existência será sempre um voltar para o coração de Deus, sempre um voltar para Deus, quando nós falamos isso e entendemos a santidade dessa maneira, não quer dizer que vou viver o tudo pode, o tudo vale, posso fazer qualquer coisa e tudo bem, não é isso, é simplesmente saber que eu quero sim fazer o melhor, o caminho da honestidade, o caminho da simplicidade, mas me acolhendo quando eu não consigo, me respeitando quando eu não alcanço, e buscando mais uma vez, retomando mais uma vez o caminho, Jesus Cristo criticou muito os fariseus, o que faziam os fariseus? Eles criavam um ideal de vida tão alto, um ideal de perfeição que ninguém conseguia alcançar, nem eles mesmo conseguiam alcançar, mas eles colocavam nos ombros dos outros esse peso, ideal alto demais, Jesus condenava esses fardos que os fariseus colocavam nos ombros dos outros e Jesus chamava os fariseus de sepulcros caiados, sepulcros pintados, bonitos por fora, mas dentro tinha um cadáver podre, eles não viviam a santidade, eles queriam um ideal inalcançável, ainda colocavam nos ombros dos outros, eles não conseguiam realizar aquilo que eles mesmo pregavam e isso hoje pode acontecer muito ainda, certos pesos, certos ideais inalcançáveis se coloca para que os outros sigam, nós temos que fazer o caminho da misericórdia e do amor de Deus, e quando nós encontramos esse caminho nós optamos pelo bem por amor e não por medo de Deus, nós optamos por ser solidários por amor, e não porque eu tenho medo do inferno, eu faço a opção de ser caridoso e ajudar o outro, não porque eu acho que se eu não fizer vou ser condenado, não, eu faço por amor, porque eu entendi, eu entendi, na liberdade de que se eu sou chamado a estender a mão ao próximo, então, ser santo é algo muito próximo de nós, não é distante, não está reservado só para os santos grandes que a gente conhece, os santos que nós conhecemos, eles confessavam, o que que eles confessavam? Porque eles eram pecadores, os santos confessavam que eles eram pecadores, e se tornaram santos, Papa Francisco na sua exortação apostólica Alegria do Evangelho, ele dedica uma parte para falar de como ser santo, e é interessante, ele fala até dando exemplos de ser santo quando vamos ao mercado, na simplicidade, na conversa com os outros, ser santo nos pequenos detalhes da vida, e Papa Francisco coloca a santidade bem pertinho da gente, então não pensem que vocês estão com o pé no inferno, incapazes de alcançar a santidade, pois a santidade é simplesmente permitir que Deus habite a nossa miséria, e ser santo, permitir que Deus habite a nossa miséria, e a partir dela ele possa fazer a sua obra acontecer, e eu ser alguém disponível para a obra de Deus neste mundo, a maior miséria da humanidade foi a cruz, foi matar alguém na cruz, e foi nesta cruz, lugar da morte e da condenação, que Deus demonstrou a sua glória, a salvação, se Deus pode fazer isso com a cruz, o que ele não pode fazer com as suas cruzes, com a sua vida, com as suas misérias, com o seu nada, São Paulo diz também, eu me glorio das minhas fraquezas, quando sou fraco, aí é que eu sou forte, diz São Paulo, é quando eu permito que Deus faça morada da minha vida, ser santo é deixar Deus ser Deus, mesmo quando eu não mereço, deixar Deus ser Deus na nossa vida, é um caminho de leveza, é um caminho de paz, Jesus Cristo ao falar sobre os fariseus, em um determinado momento ele disse, vinde a mim todos vós que está descansados e fatigados com o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso, pois meu fardo é leve e meu jugo é suave, meu fardo é leve e meu jugo é suave, nós devemos estar em paz com Deus para fazermos o bem e levarmos o amor de Deus para as pessoas que não se acharam a pior das criaturas do olhar para frente e deixar Deus ser Deus na sua vida isso é ser santo amado seja nosso Senhor Jesus Cristo